Imagina um lugar onde você consiga ter acesso a informações de pessoas que estão passando pelas vezes as coisas que você. Pessoas que estão com dificuldade para fazer sua prova de cálculo. Pessoa que está chegando na prova e está perdida, está com um branco na cabeça. Não está conseguindo conciliar trabalho, faculdade, família. Pessoas que estão pensando em desistir do seu sonho de se tornar engenheiro. Imagina um lugar onde você possa tirar a reflexão dessa pessoa que já passou por tudo isso que você está passando agora. Esse lugar é o meu grupo no Telegram. O meu grupo no Telegram, eu mando áudios constantemente, mando vídeo e compartilho com você tudo aquilo que eu passei quando eu estudava como estudante de engenharia, quando eu fazia o curso de engenharia e tudo o que eu aprendi ensinando os meus alunos, vendo o que eles estavam passando. Então se você quer participar do meu grupo, clica aqui na descrição do vídeo. Tem um link para você entrar no meu grupo. É um grupo no Telegram, Telegram é uma espécie de WhatsApp. Então você clicou lá, se você não tiver o Telegram instalado, ele vai instalar no seu celular. E lá você vai estar recebendo essas minhas dicas, esses meus áudios, esses meus vídeos, para que você se sinta mais confortável e que você esteja bem próximo de mim. Você vai ver que é uma coisa totalmente diferente do YouTube, do Instagram. É um lugar onde você vai se sentir ali lado a lado comigo e ver que eu também passei pelas coisas que você está passando e tem um caminho melhor para você passar por tudo isso. Tá bom? Então entra no grupo e agora vamos para o vídeo. Professor Denis da área respondendo mais uma pergunta do Ask Help, olha aí. E é o seguinte, o telefone tocou e veio a pergunta da Ana Beatriz. Olha só o que a Ana Beatriz me perguntou. Professor, quero ser engenheira elétrica. Engenharia elétrica é difícil? Primeiramente, Ana Beatriz, você não pode pensar, eu estou supondo que você não está na sua cabeça aqui, eu vou fazer uma coisa que seja fácil, eu já estou supondo isso. Porque se você estiver pensando isso, eu já vou começar a gritar com você, certo? Porque se fosse fácil, não precisava de ninguém para fazer, todo mundo fazia, certo? Então não tem essa parada de fácil. Não é que não tem essa parada de fácil. É assim, gente, sem brincadeira agora. Você nunca pode escolher uma coisa porque ela é fácil. Que tudo na sua vida, tudo, tudo que é novo vai ter barreira, vai ter uma certa dificuldade. Agora, lógico, entre várias engenharias eu poderia sugerir para você que tem algumas mais fáceis do que outras. Por quê, professor? Porque a engenharia elétrica, por exemplo, ela é muito abstrata. Você pega lá, eletromagnetismo. Calcule o campo magnético. Você enxerga o campo magnético? Você não enxerga. É muito mais fácil um problema de mecânica que você enxerga. Ah, não, tem uma força aplicada aqui, você consegue imaginar aquilo. Agora, um campo magnético, uma densidade magnética, não dá para você enxergar, né? Agora, cálculo 1 é a mesma coisa para todo mundo. Cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Física 1, física 2, física 3, física 4. Existência materiais. Mecânica dos fluidos. Termodinâmica. Ô delícia, termodinâmica. Essas matérias, muitas matérias são muito similares em todas as engenharias. E não são matérias simples, não são matérias triviais, são coisas que vão ser grandes desafios da sua vida, certo? Quando você chegar lá no eletromagnetismo, você já apanhou tanto que o eletromagnetismo vai ser só mais uma barreirinha ali para você, tá? Agora, lógico, que eletromagnetismo versus matérias de mecânica, eu acho que eletromagnetismo é muito pior, tá? Mas que isso não seja uma coisa para você pensar em não optar por aquilo que você quer, tá, Ana Beatriz? Engenharia elétrica é difícil? Comparado das outras, eu acredito que é mais difícil sim. Mas, se é difícil, é por isso que você tem que ir para ela, tá bom? Torço para que dê tudo certo para você. Te encontro no próximo vídeo.